Eu concordo com você que a gente passa raiva mesmo Mas vamos olhar ao lado da mulher, véi Sua mulher é toda vaidosa, véi Ela vai no salão, ela gasta 300 reais cada quinzena, cada semana, sei lá Você não faz nada pra melhorar, véi Você vai me desculpar a minha franqueza Você parece que você fuma desde quando você era recém-nascido Seus dentes parecendo dentro de ouro Você não faz por onde pra melhorar Toda hora que eu olho pra você, você tá fumando Cueca rasgada, véi Você inventou agora de deixar essa barba Ô véi, os caras que você vê aí, que é barbudo, que é famoso Os caras aparam a barba, véi, pros pelinhos machucar a mulher Você anda de bermuda e botina, véi Como é que a mulher apresenta você pra alguém ou maligno? Ela desanima você, véi Ou você põe a caça jeans e a botina junto Ou você não põe a botina, bom chinelo Você tem coragem pra bermuda e botina, sete levas Ô véi, você desanima a mulher, só Você tá sem vaidade, eu tô sendo sincero com você, véi Você vai resgatar seu casamento porque você é um cara bom Você é um cara que todo mundo gosta de você Você não é feio, você é desdeixado A mulher foi fazer uma limpeza de pele no céu Ela encheu a sacola do supermercado aí Por quê? Porque você não passa um creme A sua mulher passa um creme todo dia, cuidando da beleza pra você Você me contou que deixou o carro acabar com a gasolina outro dia Fez a chupeta lá, encheu o tanque do carro de gasolina Não tomou o banho não Deitou do lado da mulher A mulher falou que você parecia um posto de gasolina, uma bomba de posto Tanto que você pedia gasolina Você tem que mudar seu jeito Essa mulher é vaidosa, bonita Ela merece o mínimo que você volta a tomar banho, só Faz as partes com o Lorenzetti